Oi gente, tudo bem? Vim aqui para dizer que o aplicativo Marista Virtual que você já conhece mudou. Mas não se preocupa não, o seu login e senha são os mesmos do aplicativo anterior. Ao entrar em seu perfil, você poderá realizar várias consultas e ações de forma totalmente digital. Muito legal, né? Deixando seu dia a dia muito mais fácil. Você pode fazer a matrícula e rematrícula de um jeito muito ágil. Acompanhar a programação de aula do aluno e saber o que ele fez naquele dia. Olha quanta coisa a gente faz! Além de poder acessar as notas parciais e finais do ano atual. Ah, já ia esquecendo. Agora você também pode ver as avaliações dos anos anteriores. É muita coisa legal, né? Mas não para por aí. Olha só, realizar o pagamento ficou mais prático. Você pode acessar o boleto ou o código de barras. E se acontecer alguma coisa com a gente durante a aula, não precisa se preocupar. Você vai receber uma mensagem de aviso. Além de tudo isso, você pode receber avisos de entrada e saída no colégio pelo seu celular. Ufa! Bastante coisa. Mas o aplicativo ficou mais fácil e rápido de mexer. Só para lembrar que você baixa o aplicativo nessas lojas aqui. Tchau, tchau! Que tal baixar e acessar seu aplicativo agora mesmo?